Se trata de não termos governo no Brasil, de não termos governo quando já ultrapassamos a barreira de 14 milhões de desempregados e desempregadas, porque este governo faliu o Brasil, este governo faliu o Brasil, a era daqueles que não têm moral, os imorais que governam o Brasil e que o defendem tantas e tantas vezes aqui. Porque nós temos que avaliar a atuação da PM no Rio de Janeiro, nos casos de enfrentamento com os bandidos. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, eu ouvi agora duas deputadas do PT falando a respeito de questões que não podem ficar sem resposta. Primeiramente, ouvi uma deputada falando que o governo Bolsonaro faliu o Brasil. Esse pessoal tem memória curta. Um governo que foi envolvido com os piores casos de corrupção, com mensalão, petrolão, cuecão, é tudo quanto é que tipo de caso de corrupção. Desviaram trilhões da Petrobras, fazendo com que o Brasil fosse, figurasse nas páginas dos jornais internacionais e quer falar uma conversa dessa pra boi dormir. A outra deputada aqui também falou que a polícia militar está tendo uma atuação errada, criticando a atuação da polícia militar e em nenhum momento faz uma avaliação que o que está errado é vocês passarem a mão na cabeça de bandido. É isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu vim aqui para me solidarizar com a família do Cabo Cardoso, que foi morto de forma covarde, covarde, por um vagabundo que estava cometendo um assalto numa loja em Mexita. Então, essa loja, ela estava sendo alvo de dois meliantes, dois vagabundos armados, e o policial em nenhum momento atirou, efetuou algum disparo. E o que aconteceu? Foi morto covardemente pelo lado, sem ter chance de reação. É esse tipo de tratamento que se deve dar às polícias. Polícia deve ter, sim, o enfrentamento, deve fazer o enfrentamento, deve ter a inteligência, mas não se combate vagabundo com flores, com bombom. É isso que deve ser feito, deve se dar a garantia jurídica, a retaguarda jurídica para que o policial possa fazer o enfrentamento, para que ele possa ter melhores condições de trabalho, para que tenha melhores equipamentos. E me solidarizo aqui com a família. Inclusive, não há nada a se comemorar com a prisão desse vagabundo. Porque esse vagabundo, ele vai para a cadeia agora, e ele ainda teve a orientação jurídica de partidos de esquerda, de direitos humanos, de organizações não governamentais, e ele vai para lá como um herói. Ele vai sair de lá de Bangu, ou seja, qual for a prisão, vai sair como um herói. Ele tem que ir para o presídio federal, para onde ele tenha reclusão total, que não tenha contato com outros presos. Por isso, eu apresentei um projeto de lei, que é o projeto de lei 5391-2020, para que obrigue que assassinos de policiais estejam cumprindo pena em presídios federais de segurança máxima. Inclusive, já fiz um requerimento de urgência, e peço a colaboração dos meus pares para que haja justiça, para que haja justiça contra esses vagabundos, e que o Cabo Cardoso seja lembrado com louvor pela sociedade. Obrigado.